Se quiser viver como eu vivo, tá normal Vida de artista é difícil lidar Fala que nós é os menor do perigo Radical e todas querem dar Poste vira o brinquedinho do bonde Todas as cores, saca que casa com o kit de hoje A corda de ouro vai me iluminar Bandidona não escuta teto, só gosta de tudo Se exibe no teto da comander preta Ela joga a rabeta, ela senta Ela é treta, ela é sem mistério Boca de gin, troca um papo Manda seu preço que eu pago Cê tá com a nato, tem word São Paulo, nós é pela porta e natura Safado e nunca vai aturar Passa a vontade era tanto Nunca faltou esperança Vendi o almoço pra janta Hoje a vida mansa me acompanha por onde eu passar Crita meu nome na boca Sabe, nós é liderança Aumenta o saldo da conta Muito dinheiro pra gastar com as puta lá em Garatá Vida de artista, bandida Liga querendo fazer seu nome Várias danadinha no contatinho O pai na avenida com as prima louca de várias fitas de ontem Minha ex me ligando e eu quebrando várias Vida de artista, bandida Liga querendo fazer seu nome Várias danadinha no contatinho O pai na avenida com as prima louca de várias fitas de ontem Minha ex me ligando e eu quebrando várias Bandida não escuta João Gomes